Cara, que barulho estranho... 1h58 da manhã, mas ele não tá dormindo já. Mãe? Você tá embaixo, mãe? Ah, nunca nem vi. Nossa, que estranho, velho. Mãe? Tá estranho na cozinha. Quem ia estar na cozinha agora? 2h da manhã, velho. Mãe? Mas que normal, não é? Gabriel? O que você tá fazendo aqui, velho? São 2h da manhã. É? Gabriel, olha a tua boca. Você tá parecendo uma criança, velho, de 10 anos de idade. Do quê? Explica direito. O que você tá fazendo 2h da manhã comendo Nutella? Eu tô com fome. Acordei de madrugada e eu... Sim. Mas você tá de dieta, né, velho? É só que você não tá comendo um monte de porcaria. Aí você não quer comer salada, não quer comer coisa saudável e fica com fome. Cara, vai lavar essa boca, velho. Tá parecendo uma criança, Gabriel. Você tem 13 anos de idade, cara. Paty? Vai dormir! Gabriel? Gabriel, o que é isso? Gabriel, volta aqui, Gabriel. O que aconteceu? Eu escutei barulho lá em cima, cheguei aqui e ele tava comendo Nutella. De novo? O Gabriel não consegue fazer dieta, Paty. Gabriel, o que tá acontecendo? Nada, ué. Me ajuda aqui, pô. Nada? Tava parecendo uma criança, mano, tudo lambuzado, velho. Você não tá de dieta, Gabriel? Não, mas eu tava com fome e não tinha o que comer. Ah, não tem o que comer aqui em casa. Sabe o que é parada? Foi o que a mãe falou. Ele não quer comer a janta quando ela faz comida e salada e depois ele fica com fome e vem comer porcaria. Nutella não é de comer assim? E outra, você tá de dieta? Se você tava com fome, você tinha que comer um iogurte, uma fruta, alguma coisa assim. Não Nutella. Você tava comendo de colher Nutella? Uhum. O que mais que você comeu, Gabriel? Comer Nutella e um pouco de Pringos. Velho. Cara, eu não acredito nisso, Gabriel. Nutella com Pringos. Eu não acredito que eu vou ter que começar a pegar a chave da dispensa e trancar a dispensa. Já não é a primeira vez que você tá fazendo isso. Cara, que horas são muito. Mas é que eu tô com fome. Duas da manhã, Paty. Mas eu tava dormindo antes. Faz o seguinte, então. Ele tá com fome? Faz uma salada lá pra ele fazer de comer. Eu vou fazer salada e esquentar o feijão e o arroz lá. Ah, não. Vai? Faz uma salada. Vai ter que colocar essa salada e não vai sair daqui enquanto não comer a salada inteira. Bem louco. É isso. O que você vai fazer de alface? Uhum. Pô, Gabriel, você podia ter falado em vez de querer fazer as coisas escondidas. Olha aí, Gabriel, que feio essa atitude tua. É. Daí como era escondido ainda, não ia falar pra ninguém que comeu. Podia ter falado que tava com fome, cara. Não. Então todo mundo tava dormindo. É, isso não é fome. Não é fome. Quando a gente tem fome, a gente quer comida, um sanduíche, alguma coisa assim. Não Nutella. Pois é. Isso não justifica. Não é fome isso daí não. E, Gabriel, o que eu vou falar pra você, cara? A minha vontade, na verdade, é nem postar esse vídeo aqui porque eu tenho certeza que a galera do canal vai falar um monte pra mim. E aí depois, além de você fazer, eu tenho que ficar escutando. Eu acho que nem sei se eu vou postar esse vídeo, na verdade. Uhum. Sim. É uma atrás da outra, Gabriel. Primeira recuperação na escola. Falando nisso, como é que você foi na prova? Tá todo mundo perguntando pra mim e querendo saber se você conseguiu os pontos que precisava pra conseguir passar de ano. Ah, eu fui bem. Eu tirei as notas que precisava pra passar. Conseguiu? Sim. Tem certeza? Sim. Não tá escondendo, né? Não. Tem que ligar lá na escola, Paty. Eu vou ligar lá. Eu vou ligar agora. A gente não confia. Fica sempre desconfiado. Vai fazer alface e... Fazer um tomate, então. Não tem as de tomate, não. Vai comer e vai comer tudo. Sem reclamar e falando que tá gostoso, André. E tomando o suco de beterraba. Que nojo! Não. Não, o suco verde não. Eu posso ter que comer alface. Olha aqui, ó. Isso, gente, que ele fala que não tem, ó. Tá com fome? Activia. Tome um Activia. Tem de tomar também. Tem aqui presunto, tem queijo que ele podia fazer um sanduíche. Tem várias coisas. É tudo desculpa isso daí. É desculpa de gente guloso. Não é nem pro gordo. É de gente gulosa. Cheio, cara. E por que você não tava dormindo? Tava na hora já. Porque eu acordei. Luz e pouco da manhã. Amanhã você vai viajar. Com que disposição você vai viajar? Na realidade, eu nem sei se eu vou postar esse vídeo ainda. Porque, né, depois quem fica escutando que o Gabriel tá fazendo isso e aquilo, sou eu. Tipo assim, é parado que eu não tenho controle com essas coisas. Vamos fazer o seguinte. O Gabriel vai ter que comer toda essa salada. Toda. Sem reclamar. E ainda vai tomar um suco de tomate. Não, suco de tomate não, velho. Por favor, foi menos isso. De chuchu, então, né, Paty? Vamos fazer um suquinho de chuchu. E pra dar um gostinho, eu coloco um morango no meio. É, você quer o quê? Uma coca pra comer essa salada? Tem um capo aqui, Paty, os sucos ainda? Não sei. Tem vale de uva. Você gosta de uva? Uhum. Ai meu Deus, viu? É uma atrás da outra, Gabriel. Vou tomar um vitoreide aqui. Ixi, eu tô com sono, mas eu não vou dormir até eu ver você limpando esse pratinho aí, meu filho. É isso aqui, pô. Eu faço questão de ficar acordado até você comer isso aqui. Anda, anda. Que exagero, viu? Nossa, olha a cara dele. Pode ficar tranquilo, tem um tomate inteiro pra você comer aí, velho. Não vai pegar leve com você, não. Vai. Agora é tomate, vai. Vai, fala. Cara, você não vai levantar daí enquanto você não comer tudo. Muito bem. Eu achei lindo. Agora sim, agora eu tô feliz. Agora sim, velho. Comeu tudo, comeu bem. Agora responde, tá com fome? Perdeu a fome, tenho certeza. Quer mais? Se tiver mais fome, eu faço mais uma tigela. Eu tenho certeza que fica churro aqui, velho. Que isso? Eu já tô de pé, velho. Não quero mais. Não quer mais? Então, Daniela, se você tiver mais fome, eu espero. O que vocês têm? Vamos começar a fazer o seguinte, então, Paty. Agora toda noite que a gente vê que ele não vai comer, a gente sabe que ele vai querer vir assaltar a geladeira, a gente pega a tranca aqui, ó. A porta da dispensa. E deixamos já pronta. Uma tiradinha saladinha, uma marmitinha. Acabou. E agora a gente vai ficar cuidando das câmeras também. Ponto. Porque da próxima vez não vai ser a gente ser bonzinho, não. Vai ser surra. Vai ser castigo e surra, exatamente. Porque isso não é uma coisa de uma pessoa que tem honestidade de fazer. Burlar uma coisa para os outros não saber. É errado isso e você sabe. Tá? Uhum. Dormir agora, vai. Bora dormir. Temos que descansar, né, Paty? Exato. Você vai subir já também? Vou subir. Vai subir já agora? Agora ou vai fazer alguma coisa que antes? Não, vou subir já. Só aguardar as coisas. Já é um começo. E ele vai pensar agora duas vezes antes dele assaltar a geladeira, porque ele sabe que a gente vai fazer comer. E da próxima vez o prato vai ser maior. E ele vai ter que comer tudo. Nossa. Seria muito engraçado essas coisas. Faço uma cabeça de alface pra ele comer inteiro e 25 tomates. E uma cabeça de repolho também, de cebola. Vai comer inteiro. E cebola, exatamente. Da última vez ele não comeu cebola, da próxima vez ele tem cebola. E ele detesta a cebola. Odeia. E ele vai comer. Não! Ai... 2h33, velho. Caraca. Eu tô muito cansado, né. Meu Deus. Olha, gente, eu já vou falando pra vocês que ser pai não é nada fácil, velho. Eu tipo assim, o Gabriel é praticamente um filho pra mim. Eu tenho que cuidar dele, porque como nossos pais são separados, eu tenho que fazer o papel de pai pro meu irmão. Mas caramba, como é difícil, mano. Todo pepino que acontece, quem tem que resolver? Eu. E aí, quem fica como chato? Eu. Pois é, mas é assim. Não é só aqui em casa não. Todo mundo é assim, né. Os filhos são assim com os pais. Mas os filhos acham os pais chatos. Quando na verdade o pai tá tentando dar uma vida melhor, dar uma educação melhor pros filhos. Só que a gente não entende isso. Mas um dia vocês vão ser pais assim como eu, apesar de não ter o filho, sou um pai do mesmo jeito. E vocês vão entender. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vou postar ainda, porque como eu falei pra vocês, ultimamente a gente tá recebendo um pouco de hate. E o Gabriel, principalmente pelas atitudes dele, é entendível. Eu entendo vocês que vocês estão chateados com o Gabriel. Mas quem acaba escutando sou eu, velho. Por favor, gente. Não fica brigando comigo. Eu fico chateado. Enfim, gente. A gente se vê amanhã nesse canal, porque é vídeo novo todo dia. Me segue lá no Instagram que eu tô quase batendo um milhão. Falta muito pouco, velho. Então você que tá me seguindo aqui, me segue lá no Insta que eu vou seguir você de volta. É arroba João Caetano. Me segue lá, tá? É isso, gente. Tamo junto. A gente se vê amanhã porque é vídeo novo todo dia. Valeu, falou e até mais, gente. Tchau. E aí galera, eu não costumo fazer vídeo respondendo perguntas, mas eu já decidi gravar um monte de perguntas aí. Pra vocês querem saber qualquer coisa que seja, que eu vou levar um dia a goar e responder a você, entendeu? Boa João Caetano, muito bem. Ai... Activia. Pra cagar... Oi pessoal, tudo bem? Eu acho que dificilmente eu faço um vídeo conversando com vocês. Verdade. Eu normalmente mostro meu dia a dia, mostro brincadeiras que a gente faz aqui em casa. Eu mostro, sei lá, brincadeira, trollagem, viagem, mas dificilmente eu sento pra conversar com vocês. Bom, aproveitando que você tá aqui em casa então, já tá se sentindo à vontade, eu acredito que você tem vontade de conhecer mais sobre o João Caetano fora do YouTube, tá? Então se você quiser fazer alguma pergunta pra mim agora, é a hora. Pergunta alguma coisa pra mim aí, velho. Tá tímido? Lipão, o ar 10 que perguntou, ele perguntou se eu tô namorando. Não, eu não tô namorando, gente. Eu não estou namorando e no momento não estou procurando um relacionamento. A Manu Rosseto perguntou, pior coisa que aconteceu na sua vida. Cara, a pior coisa que aconteceu na minha vida? Eu acredito que a pior coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu passei muito mal de madrugada, eu literalmente quase morri. Só que era carnaval, ou seja, todos os hospitais públicos estavam tudo fechados. E na época a gente não tinha dinheiro pra pagar hospital particular. E adivinha? Só os hospital particulares estavam abertos. E a minha mãe não tinha dinheiro pra pagar consulta. A gente ia de hospital no hospital...